Já tá gravando? Tá gravando Tá gravando, ok Luiz, lembra Tipo, naqueles outros dias quando eu te pedi Pra você só entrar no mundo e ficar lá parado Enquanto eu arrumava umas coisas lá na base Uhum Pois é, eu queria até começar a gravar Antes da gente entrar, porque eu queria ver sua reação Pra o que que eu fiz Então, abre o mundo aí Abre o mundo aí Luiz, você já entrou no mundo? Entrei, eu tô aqui Eu lembro que eu fiz esse negocinho aqui Pra o mundo ficar batendo a BJ pra O jogo não fechar, né? Calma aí que eu tô entrando Ok, foi Ah é, eu tô sem picareta Todas as picaretas que eu tinha quebraram Aí eu... Você tem uma? Ok Pode, vem cá Ok, ok, calma Aquele baú, tá vendo aquele baú? Uhum Não, não, não Não vai, não Eu só vou te mostrar isso aqui, né? Que é o que eu disse que ia fazer no último episódio Vem cá É... É só o básico, né? Aquele negocinho de grama Que eu disse que ia esperar a grama vir pra cá e construir um troço bonitinho Não Não, tava dando certo Tipo, quando eu tava construindo aqui apareceram umas galinhas Elas meio que caíram no void Mas tinha aparecido Vamo ver se Se vai continuar Mas ó O negócio de cogumelo ainda tá ali Vai perceber Tipo, se você olhar por aí Não parece que eu fiz muita coisa Mas, olha Antes de abrir esse baú Olha nos meus olhos Quanto tempo que eu passei aqui mesmo? Olha quanto tempo que eu passei aqui mesmo Acho que foi umas 4 horas no foral Foi um pouco mais, Luiz Foi mais de um dia, ok Só... Pode abrir? Vem, vem Uau Eu sou uma pessoa diferente Do que eu era algum tempo atrás Ok, então olha Então, já que você arrumou o lugar dos animais Calma, pera, eu sei falar Por quê? Eu sei lá, deu vontade Eu sei por que você não tem armadura Eu sei por que você não tem armadura É... Tá, então A gente... Um segundo Dá a letra coelho pra alegria Tá querendo aqui Dá a letra coelho pra espada Alegria coisa boa Dá... Dá a letra coelho pra alegria Dá a letra coelho pra alegria Dá a letra coelho pra alegria Que a gente vai construir a mob farm E depois explorar o nether, certo? Isso mesmo É só tipo... Eu tive que fazer muita picareta E eu não tava pegando muita das árvores Eu peguei só algumas... Algumas árvores, sabe? E a gente tá precisando de um pouquinho de madeira só Mas só pegar esse aqui e replotar elas E a gente pode já cuidar da nossa vida Tá Mas é, a gente... Então vai quebrando aí, pode falar É... A gente só tem esses dois objetivos por hoje Os animais, eles são só tipo um bônus, sabe? Mas agora que a gente tem esse tanto de cogumelo Nossa, foi tão chato É... Agora que a gente tem esse tanto de cogumelo Uma mini fazendinha aqui É... Já dá pra gente explorar o nether Né? Que seria a melhor forma Da gente conseguir minério Não a única, mas a melhor Como não? E ver se a gente acha... Uai... É... Zumbi pode droppar E se a gente eventualmente conseguir esmeralda Mas tipo, pra conseguir esmeralda Precisa de ir no nether E achar... Uma fortaleza Mas... Basicamente... É, o mais importante é a gente achar essa fortaleza Eu não sei se tem alguma forma de conseguir terra no nether Se tivesse seria incrível Mas eu acho que não tem E a gente... Deixa eu acabar minha casinha aqui Tá meio feio Poxa Ela tinha elas pra ter juntando Tá meio feio Ok Mas... Nossa, apareceu um pillager uma vez Foi horrível Eles ficaram me olhando feio de longe Foi só isso que aconteceu mesmo É... Ok Então, bora pro nether Primeiro ou você quer fazer a mob farm? Você que decide A mob farm a gente vai passar muito tempo fazendo, certo? Uhum E o nether também Dependendo do... Da distância Da distância Da distância das coisas? Uhum Mas eu não vou falar... Vamos pro nether Como no nether tem cogumelo A gente vai levar 6 tigelas E 6 cogumelos de cada Aí... A gente vai fazer a sopa quando vai precisar Porque o problema de sopa é que ela não... Não dá pra juntar Você só pode carregar uma por cada espaço do inventário Entendi Então a gente vai craftando, né? Quando a gente for precisando E... Calma Você me confundiu Por que que é isso? Ok Pra ter bloco Qualquer coisa Ok, eu já tenho um pack em mim Mas de qualquer forma Toma 15 madeiras brutas Você tem um pack de bloco aí? Tem Ok, então você tá levando 6 tigelas Uma espada Metade da cenoura A espada pode quebrar Então... Ok Eu tenho pedra e madeira Uhum Eu vou levar 6 tig Ok, eu ia pegar eles Eu ia fazer um zoom Pode me emprestar Luiz 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 Hum... Bem aqui Pronto Não, a gente pronto Problema resolvido Só deixa eles ali cuidando da vida deles A gente cuida da nossa Não existe, ignora que para Aqui tem um esqueleto Não, ok Shhh... Não tem nada lá fora Eu não sei do que você tá falando Ok Então eu tenho que... Aqui vão minhas ferramentas É... Você tá preparado pro Nether? Hum... Nem um pouco Deixa eu fazer mais duas picareiras Tem que acertar no Nether E mais uma espada Ok Pronto Pronto, então... Preparado muito Não vou me esquecer Perdão Repete 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 Ok Então... Bora lá? Bora lá Não... Vamos... Vamos salvar... As coordenadoras do portal Porque... Que que tá te atacando? Tem um zumbi aqui Calma Ele... Ele... Que que ele tá... Ele foi embora Ele... Desci... Ok Ele morreu Serve Passou já Ok Salvas coordenadas Ok Bora Coordenadas salvas Vamos... Vamos... Ok Como é que sai daqui mesmo? Aqui... Por aqui... Só sai daqui... O magma... Do alto... Cube... Magma... Aqui é trem lá que pulo... Achei... Uma espécie tá muito caída aqui... Eu não sei... Ah... Cê tá... Ok... Cê achou... O magma... Que... Pensava que cê só tinha achado a saída... Não... Só que... Eu não gosto do Nether... A gente vai sofrer muito... Não vai... Luiz... Você no mínimo tem armadura... Eu tenho uma espada de pedra... E pouca confiança em mim mesmo... Toma aqui... É meu único equipamento... Antes da armadura... Só que ela tá toda quebrada... Com um tapa... Ela vai quebrar... Não... Não precisa me dar nada não... Tipo... A bota... E o capacete... Mas... Não bota... Vai pegando os cupomelos, tá? Tá bom... Ok... Por enquanto nada... Mas é... Vamos dar uma explorada aqui... Ver o que acontece... Aí a gente vai... Botando no vídeo... O que... O que acontece... Seja interessante... 84... A gente tá na camada 84... Verdade... Meu Deus do céu... Como? Como que a gente... Não só... Não viu isso... Mas... Como? Ok... Serve... Vamos lá então... Eu só fui... Você nem fez uma escada... Eu sou melhor do que isso... Eu também... Eu tomei... Eu tomei tipo... Um coração de... Eu to ouvindo esqueleto... Fica preparado... Hum... Não consegui identificar... Foi bem... De breve... Mas provavelmente... Ok... Ok... Foi muito rápido... Encontrar isso... Tem uma Blaze ali... Você trouxe tocha? Não... Oh... Beleza... Vai ser ótimo... Essa aventura... Fica com o bloco preparado então... Pra tampar o spawner... Tô com o bloco... Ok... Mata ela... Quem mata e quem bloqueia... Eu mato... Ok... Bloqueia aí... Eu esqueci com o fraco... Que espada de pedra é... A gente precisa conseguir chegar lá né... Ah é... Tem essa parte... Ok... Eu já tenho duas varas de Blaze... Já é suficiente pra fazer uma porção de... De fraqueza... Mas seria bom ter mais um pouco né... Ok... Ai ai... Elas fazem muito dano... Eu vou morrer... Meu Deus... Eu tô com um coração e meio... Foi um ataque... Eu... Ai... Vim pro Nether sem... Tchau... Problema seu... Vim pro Nether sem armadura... Não é divertido... Meu Deus... Você tem alguma... Alguma... Estreito... Eu tô com uma... Uma... Estreito... Eu tô com medo... Ai... Por que eu troquei pra picareta assim... Que ela spawnar... Minerar essa Blaze... Ok... Já tem suficiente por enquanto... Não precisamos ficar... Batalhando... Com a morte... Eu tô ouvindo esqueleto... Tô vindo... Tô vindo... Magna... 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 Eu não quero... Ah... Eu errei... Minha mira é tão boa... Então... João... Tem uma Blaze à direita... Nada... Quer dizer... Esquerda... Nada à direita... E o esqueleto Witter ali na frente... Vamos matar a Blaze primeiro... Ok... Eu mato a Blaze... Você mata o esqueleto então... Só que a gente se reencontra depois... Eu não quero ficar... Ai meu Deus... Ela atacou... Eu não gostei... Ela não... Não devia fazer isso mais... É fácil... Tem três Blaze muito pulando ali... Não vai... Sozinho... Tem mais um esqueleto Witter... Carvalho... Tocha... Ok... A gente vai precisar isso pros spawners... Vem cá... Eu tô ouvindo mais esqueleto... Tô indo... E provavelmente aqui na direita tem mais esqueleto... Ok... Calma... Calma... Tem muita Blaze... Ah... A gente não anda né... Sim... Eu não sei se é uma boa ideia a gente enfrentar elas... Nunca ignora... Não... Ops... Ok... Vambora... Vamos... Pra cá... Pra cá tem um spawner... Você fez as tochas? Não... Faça agora... Tem um esqueleto Witter... E já spawnaram as Blaze... Ok... Tocha... E tem uma... Tem tudo aqui... Tudo de ruim que podia ter... Ai... Ai... Ele faz muito dano... Tô morrendo... Não mentira... Eu tomei um coração de dano... Eu quase bati no pig né... Eu vou... Eu vou... Talvez esse seja meu fim... Ok... Eu tô bem... Tem 5 Blaze ali dentro... Corre... Problema delas... Vambora... Que que a gente precisa daqui... Baú né... Os baús com minérios... A gente provavelmente vai ter que explorar mais de uma dessas... Não... A gente definitivamente vai ter que explorar mais de uma dessas... Luiz... Seu nome não é João... João... Eu sei amigo... Ok... Dois esqueletos... Um Witter... Vamos usar... Tem 3 esqueletos... Vamos usar os outros como... Eu percebi que eu tô com vida baixa... O Blaze e o Esqueleto estão brigando... É possível... B3... Ah... O nome de B3... Isso... Eu não percebi... Eu não sei ler... Desculpa... Um dos Esqueletos está focando... Já era... E tem uma Blaze aqui em cima... Tem uma Blaze aqui em cima... Eu tô ouvindo um Gash... Mas tem uma Blaze aqui em cima... Espeta ela... Pronto... Eu ouvi Gash... Você tinha um capacete? Eu... Tinha... Ok... Não tem mais... Eu percebi agora... O que você falou... Ok... Luiz... Bora... Continu... O que? Oh... Não... A gente pode só ignorar aí... Uou... Tchau... Como é que... Como? Calma... O Gash tá aqui me cheirando... Nossa... Meu Deus do céu... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Ok... Eu tô vivo... Onde é? Aqui... Tá vendo essa escadinha? Tá vendo essa escadinha? É crack... Vem pra cá... Aqui tem um lugar... Tem um escleto do Ethan ali na frente... Não... Aqui... Tá aqui embaixo... E aí, bom? Ele tirou metade da minha vida... Como é que faz sopa? Sopa... Eu fiz 6 sopas... Eu vou morrer... Luiz... Por quê? Não morre não... Não... Eu tô vivo... Esquece... De nove... Hum... Eu tenho um ar... De onde... Você tira um ar... Falei... Tu não tem flecha... Fungo? Eu tenho duas flechas... Fungo! Eu tenho duas flechas... E um baú... Com fungo... Ok... Tinha alguma coisa interessante no maú? É... Um peteróptero... Obrigado... Vamo pegar esse fungo? Beleza... E aí... Pronto... A gente já completou nossos... Nossos únicos objetivos por aqui por enquanto... De nada... É... A gente poder fazer uma poção... Já é... Muito bom... Cadê você? Você não pegou a Soul Sand... Tô ouvindo você tomando dano... Tá tudo bem... Tem um... Esqueleto Twitter... Eu morrendo... Isso tá acontecendo... Eu tenho 20 Soul Sand... Já tá ótimo... Agora é só pegar... Não só... Aí na frente... Tem um esqueleto Twitter... E um esqueleto normal... Cuidado... Eu falei... Cuidado pra mim mesmo... Não sei... Ó aí esqueleto... Vamo embora... Uma barra de ouro... Nosso primeiro minério... Outro baú... Uma barra de ouro... Luiz... A gente tem minério... Oi... Quantos? Três... Três... Eu tava pensando em uma picareta... Mas... Três... Porque se a gente for pro fim... A gente pode pegar obsidian... Só que é claro... Teria a parte que a gente teria que sobreviver... O dragão primeiro né... Teria que sobreviver e matar ele... Três... E se chegar a esse ponto... É mais fácil... A gente só ir pra cidades do fim... Deixa ele vir... Deixa ele vir... Deixa ele vir... Vai só... Ok... Uma espada de pedra... Uma espada de pedra... Meu Deus... Tão raro... Ok... Minério... Tem uma barra de ouro... E três de amantes... Sucesso... Nossa... Mãe do céu... Eu não quero ir ali... Luiz vem cá... Vem cá... Por que que você foi pra direção oposta... Vem cá... Tem um troço ali... Eu quero te mostrar... É só te mostrar pra você sair correndo imediatamente... É... É um pigment... Luiz... A gente não precisa ele não... Ai... A gente não precisa ele não né... Será que ela tem que ir a mão aí? O balão quer dizer... Se tiver uma curva talvez tenha... Eu não to enxergando... Eu acho que não vale a pena... Não tem uma curva... Não... Não tem... Não tem nada ali... Cala a boca... Cê só grita... Meu Deus... Oh... Cê roubou minha barradura... Cuidado... Luiz... Oi... Tinha alguma coisa interessante naquele baú? Você não me falou... Não... 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 Mas... Dá pra fazer uma... Cenoura dourada como é? Por que que a gente comeria a cenoura dourada? Sei lá... Ah... É porção... Ou... Bora... Uhum... Eu quero pegar essa ghostonha... Pronto... Ou... Bora voltar então? Bora começar a voltar... Não... 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 É pertinho... É por isso que eu fiquei surpreso que a gente achou esse... Fortaleza... Espero que você saiba onde você tá indo, porque eu tô te seguindo... É... Eu vi essa parte muitas vezes no vídeo... Tô... 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 Você queria que muda... Luiz... A gente tem que lidar com os problemas que a gente deixou pra trás... Eu queria um ferro, João... A gente ia fazer um escudo e ia ajudar tanto a gente... Eu... Não ia me ajudar... João... Oi... Baú de minério... Meu Deus, temos um baú de minério... A gente tem um baú de... Isso não é minério? Isso é armadura... Calma... Luiz! Luiz, vem cá! Luiz! Luiz, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Luiz, isso é importante! Oi... Luiz! Galinha... Tem quatro galinhas! Uau... Calma... Tem um ovo! Tem quatro... Não tem mais ovo! Ok... João, tem quatro galinhas... Tem quatro galinhas... Árvore... Uau... É... Por quê? É bem bonito... Tá me olhando feio... Tá me olhando feio... Luiz, tem quatro galinhas... Meu Deus do céu... A gente tá fazendo tanto lucro... É... Eu não sei... Quanto que você acha impropriado? Eu não fiz... Tipo, não tem que disputar spawn com nada... Meio que não tem nada em nenhum outro lugar pra pessoal spawnar... Então acho que só até aqui tá bom, né? Aí a gente faz a água tipo... Caindo aqui... Bem aqui... Não, mas isso não vai fazer mais nenhum dano de queda não... Pra ajudar a gente... A gente tem muita pedra... A gente tem pedra infinita e madeira infinita... Eu acho que não precisa preocupar... A gente enche um baú de espada de pedra aqui... Ou você quer botar mais um pouquinho então? Subir mais um pouquinho... Um segundo... Subir mais um pouquinho aqui... E aí a gente faz a mob farm tradicional... Porque, tipo... O problema de mob farms do Bedrock Edition... É que o mob spawning não funciona... Né? O jeito que os mobs spawnam é quebrado... Mas aqui não tem que preocupar com isso... Porque eles não disputam spawn com literalmente nada... Então... Para de ser uma preocupação... Então bora começar aqui a estrutura básica... Não solta o shift hora nenhuma... Pelo amor de Deus... Olha... É aqui que os mobs vão cair certo? É aqui que a água vai escorrer... Uhum... Cê quer fazer quatro desses... Ou só esse aqui tá bom? Se a gente fizer quatro... Vou ter mais a hora de spawn não... Mas tipo... Tem diferença isso? É mais a chance do mob cair aqui... E... Então cê quer fazer os quatro? Sim... Então bora fazer os quatro... Eu vou lá guardar o bode... Hum... Assim... Louca... Nossa... Na minha tela você caiu no voz... Ok... Cê não sabe... Na minha também... Tchau... Tô brincando... Na minha também ele pula... E agora? Calma... Tô com muito confuso... A gente faz... Dois ou três de altura? Dois... Um... Tchau... 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 Amém. 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 Como sempre, fiquem otimistas e se cuidem. Tchau.